Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, o TLFF, né? Chegando aqui pra trazer mais um videozão aqui de Free Fire pra vocês. Galerinha, se você ainda não for inscrito, cara, já se inscreve aí pra tá dando essa força pra gente porque eu andei vendo aqui nas estatísticas, a maioria do pessoal que tá assistindo os vídeos tanto de Free Fire como de outro conteúdo não tá inscrito. Então se você curte notícias de Free Fire, tecnologia, reviews e tudo mais, mano, conteúdo bastante eclético, mano, se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Vamos entrar aqui no Free Fire, cara, hoje dia 13 de agosto. Tô gravando esse vídeo pela parte da manhã, da madrugada aí, 4 horas, 5 horas da manhã, mais ou menos quase 5 horas da manhã, pra falar das novidades que chegaram aqui, incluindo, cara, já tá prevista aí a volta, né, mano, do bichão, né? E olha só, mano, bônus de recarga pra você pegar aquele palhaço lá, o palhaço não, né? Aquela skin verde, né, do... não é palhaço, mano, todo mundo é esse top criminal verde, meu filho. Putz, eu toda vez esqueço, mano, o nome desses trens. Então, é a idade, velho, é a idade. Aí, ó, bônus de recarga do quarto aniversário, mano, somente hoje e amanhã, dia 13 e dia 14, até 100% de desconto. Observação, só na interface de recarga dentro do jogo, tá? Pelo recargar jogos não dá, por outro lugar não vai dar, mano. Só vai dar de recargar aqui pelo jogo. Você vai clicar ali, vai coletar o seu bônus, vamos ver de quanto vai ser o meu bônus, 60%. Tô fora, vou recarregar não, hein? Vou sim, eu acho que não. 60%, ou seja, você recarregou 100 diamantes, você vai ganhar mais 60. 13 de 10, mais 180. 520, 312. E assim vai, mano, 60% foi o que eu consegui, tá? Pode ser que o seu dê 90% ou pode ser que dê 100%. 100% que é o mais top, né? Então, essa aqui. E a recarga acumulativa, ela ainda não voltou, ainda tá pelo ticket diamante. A galera se pronunciou dizendo que ia voltar, ia devolver os diamantes aqui, né? Ia colocar, porque você não sei quem é da antiga. Lembra que quando a gente recarregava 200 diamantes, você ganhava aqui, ó. Você não ganhava um pouquinho de diamante. No lugar desses tickets diamantes, era diamantes que você ganhava, mano. E a galera tirou no Brasil, só no servidor brasileiro que ela tirou, mano. E ninguém reclamou, você não viu o YouTube reclamando, você não viu o jogador reclamando. E ninguém reclamou disso aqui, mano. Tá ligado? Então, a galera ainda vai deixando, mano. Enquanto ninguém reclamar, vai ficar aí essa parada aí. Vamos lá. Então, tem esse bônus de recarga. E também, cara, chegou um novo modo, que é o que eu ia estar mostrando aqui pra vocês. Acho que você escolhe a Royale ontem. Coletar os prêmios, né? Que se você ainda não coletou, já vem, já coleta seus tokens pra você trocar aqui. Vamos mais aqui, ó. Camisa, farra dos colecionadores. Tá acabando. Hoje é o último dia pra você tentar pegar aqui, ó. A camiseta da seleção do Brasil, tá? Eu já peguei a azul. Não vou tentar. Mano, eu tenho 19 diamantes, deve fazer dois giros. Vou fazer duas tentativas aqui de um, só pra gente ver. Vai que pega, né? Mestre, que eu já tenho. Já era, já acabou. Já não dá mais, só deu um. Beleza. Vamos lá. Pacote de óculos, chegou também dia 11. A partir do dia 11, não tem data pra acabar isso aqui. Mas é bom se você for pegar agora com bônus, Monex, antes de você pegar uma dessas skins aqui, tá? A partir de 30 diamantes você compra a caixinha e pode pegar. Só que vocês viram no último vídeo que eu falei, né? A caixa que tem token, o que que acontece, mano? Vamos lá. E no quarto aniversário é esse aqui. O top criminal, provavelmente vai ser o verde, tá? Que vai voltar. Você pode ver pela silhueta, é ele, né? Então no quarto aniversário, só que ainda não dá de clicar, mano. Vai voltar. Então provavelmente aí, lá pra próxima semana, porque já tá chegando o final de semana. Eu acho que não vem no final de semana. Mas na próxima semana, quem sabe? E agora, cara, vamos falar a respeito disto aqui, ó. Que chegou hoje também aqui, ó. Que é o Gladiadores FF. Ele voltou. Vocês lembram que semana passada ele estava, mas ele era tipo um X1, né? Era você contra outra pessoa. Só que você não escolhia o seu oponente. Você não podia mandar convite pro seu amigo pra vocês irem um X1. Por que que a Garena não fez isso, cara? Porque senão os caras iam parar de comprar sala, certo? Iam parar de ganhar sala. Sala personalizada. Porque na sala personalizada você coloca contra squad, coloca um contra um e pronto, né? Então por isso que ela não vai colocar nunca isso aqui pra você ir com outra pessoa do outro lado. Você escolheu o seu oponente. Então aqui agora ela colocou o que? Modo Gladiadores, mas no modo Duo, tá? Então agora é você e seu amigo. Só dá de você, ó. Gladiadores, ó. Só dá de você e seu amigo. Antes só tava solo, certo? Solo não dá, tá? Você tem que ir aqui, ó. Gladiadores. É você e seu amigo. E você chama um amigo seu pra ir, tá? Aí vai vocês dois contra outra pessoa, outro Duo lá do outro lado. Ou pode ser que seja você e um aleatório. Por exemplo, deixa eu clicar e começar agora aqui. Eu vou começar com um aleatório, tá? Então é assim que tá funcionando esse Gladiadores. Ele abriu hoje, do dia 13. E ele vai até o dia, ó. Abriu dia 13 do 8 às 4 horas. Vai até o dia 17, certo? Então você tem aí o final de semana todo aí pra você jogar com o seu parceiro. Até terça-feira pra você tá jogando aí, treinando X2. Isso aqui basicamente é um treino de X2, mano. Onde você vai cair com outra pessoa, outro Duo do outro lado. E vocês vão batalhar aí pra ver, né? Quem ganha aí o X2, beleza? Então é assim que tá funcionando esse Gladiadores. E aqui, também tem ele aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui o evento. Aqui é o modo X2 Gladiadores. Você jogando esse modo X2. Você jogando 10 partidas. 10 partidas do X2, tá? Não precisa ganhar. Basta você jogar as 10 partidas. Você vai tá ganhando um ticket diamante. Um ticket arma royale. E um ticket da incubadora. E isso vai até o dia 17 também. Então corre aí, mano. Chama teu parceiro e fala aí. Vamos lá amassar lá. Vocês podem ganhar. Vocês vão ganhar esses 3 tickets aqui. Pra vocês estarem tentando pegar aí os itens principais desses títulos. Tickets, beleza? Eita, quase não sai. Então é isso, galera. Curtiu o vídeo, mano? Já deixa aquele likezão pra fortalecer. Se não for inscrito, já se inscreve. E, galerinha, eu tô fazendo live na Twitch todos os dias, tá? Inclusive, ontem eu fiz live de Free Fire. Jogando porque eu tô quase pegando o level 75 aqui na minha conta, ó. Falta pouquinho, mano. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Falta pouquinho, mano. Menos de... Menos de 10 mil pontos pra eu pegar 76. E eu tô jogando bastante clássica. E tô jogando em live, tá? Então se você quer curtir as lives, quer jogar com a gente. Só ir na Twitch aí, ó. Me segue lá na Twitch pra dar essa força. Assiste as lives que lá vai ter sorteio, hein? Aproveita esse lance aqui dos discos, mano. Corre lá, assiste lá, mano. Pra você, quem sabe, ganhar aí o sorteio lá. E pegar essa recarga aí de grátis, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa seu like, se inscreve, ativa a notificação, passa lá na Twitch. E é isso. Fiquem todos com Deus. Fui.